Gente, eu tô aqui hoje pra agradecer vocês, porque finalmente eu vou conseguir monetizar o meu canal. Então, vou conseguir postar um pouco mais de vídeos, tentar ter um pouco mais de qualidade, porque, na verdade, esse canal é um hobby e também pra conversar com vocês. Então, nossa, foram, eu acho que uns 10, 9 anos postando vídeo por hobby mesmo, por amor a falar de filmes ou de outras coisas, de música, né, livros. E agora eu consegui chegar nessa marca ali de tempo pra conseguir monetizar, e eu agradeço muito vocês. Muito obrigada.